A CIDADE NO BRASIL Piano O piano é um cordofone de tecla, foi construído pela primeira vez no início do século XVIII em Itália por Bartolomeu Cristofori, ao qual chamou o piano de piano forte. Não tinham tantas capacidades técnicas como o piano que nós conhecemos hoje em dia tem. A dinâmica é o volume do som. Se tiver um som fraquinho é piano, se tiver um som bastante alto é forte, daí piano forte. Mais tarde foi passado só o piano, o instrumento piano, mas que é capaz de fazer todas as dinâmicas. O piano é constituído por teclas brancas e pretas. As teclas brancas inicialmente eram constituídas por marfim. Hoje em dia já não é possível usar um marfim, então usamos um tipo de plástico. As teclas pretas são feitas do mesmo material que é constituído o piano, que é uma madeira que se chama ébano. Aqui no interior, no tampo, estamos aqui a caudo, não é? Este é o tampo, é a chamada alma do piano, que é onde é projetado o som que sai aqui das cordas. Portanto, as cordas têm todas um abafador, são feitos com filtro, abafa o som. O registro agudo não tem abafadores, porque como são cordas mais fininhas, mais frágeis, precisam de mais corpo para vibrar e assim também o timbre é modificado. E por baixo têm os chamados marteles. Marteles revestidos a feltro, mas são marteles de madeira e eles, como o próprio nome indica, eles martelam as cordas. Daí ser considerado um instrumento de percussão. Existe no registro agudo, três cordas para cada som, cada tecla. No registro médio, duas cordas e no registro grave, uma corda. As cordas são constituídas por aço, nos agudos, e revestidas a cobre, nos gravos, chamados bordões. Temos aqui um quadro de ferro, temos cerca de 18 toneladas de tensão, só em cordas. Portanto, é necessário manter esta estrutura em ferro, para o instrumento não se deformar e para manter a afinação. E o que é que é esta técnica de escape e de duplo escape? É isto. O escape é mesmo isto. O mal retira a mão, o som termina. O duplo escape consiste em conseguir tocar a mesma tecla repetidas vezes, ou seja... O staccato é tocar assim, como se fosse picato. Ligado é o que nós fazemos, como o próprio nome indica, ligado. Em relação aos pedais que estão aqui situados, vai variar de estilo de piano. O que é que eu quero dizer com isto? Nos pianos de cauda, geralmente são dois pedais, às vezes três. Nos pianos verticais, geralmente são três pedais. O pedal direito, ele vai afastar os abafadores das cordas, de maneira que o som fica a soar muito mais tempo, ou o tempo que nós precisarmos. Por exemplo, se eu tocar o arpejo Dó maior, sem pedal, eu assim que tiro as mãos, o som termina. Se eu puser o pedal, só quando eu tiro o pedal, o som se extingue. Em relação ao pedal esquerdo, diminui o som, o efeito é diminuir o som. Se eu tocar sem o pedal esquerdo, se eu acrescentar o pedal esquerdo. Se eu pegar o pedal esquerdo, se eu pegar o pedal esquerdo. Se eu pegar o pedal esquerdo, se eu pegar o pedal esquerdo, eu vou pegar o pedal esquerdo.